Imagina o novo mundo Alguém está mentindo E o povo está fundido Ganha um milhão, um milhão em depressão 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 Igualdade social Será que esse espelho Igualdade social Não está existindo Igualdade social Será que existe nada? Nunca é um milhão, um milhão em depressão Ganha um milhão, um milhão em depressão Ganha um milhão, um milhão em depressão Barajas e sinhão Será que é isso? Galado